Agora, outra coisa importante que temos que ver na nossa etiqueta nutricional, a porção. Lembre-se que cada revendedor, cada indústria coloca dentro da etiqueta nutricional uma porção. Por exemplo, a etiqueta nutricional que eu escolhi, me fala que em cada 30 gramas desse produto, eu tenho essa quantidade de coisas, ok? Agora, a gente precisa de quê? De porcentagem. Ou seja, eu não quero saber quanto em 30 gramas, mas eu quero saber quanto em 100 gramas. Bom, é uma operação bastante simples, chama a regra dos três. Ou, simplificando ainda mais, visto que queremos saber a cada 100 gramas de produto quanto tem, ou fazemos uma regra dos três, ou fazemos o seguinte. Dividimos 100, que é a quantidade de gramas que queremos saber, digamos, a cada 100 gramas queremos saber quantas dessas coisas tem. por a porção, que é 30, nesse caso, dará 3,3, não? E multiplicamos cada produto por 3,3. Então, lembre-se, não é complicado, é? Pegamos a quantidade da porção, dividimos por 100. Então, 100 dividido a porção que encontro na etiqueta nutricional, sai um valor, esse valor, todos os valores que temos na etiqueta nutricional, multiplicaremos por esse valor. Faço outro exemplo. Se o produtor tivesse colocado cada 25 gramas de produto, fazia o que? 100 dividido 25, que dá 4, e multiplicava, pra saber, a porcentagem desse produto, multiplicava todo por 4.